Olá pessoal, beleza? Primeiramente agradecer a Deus aí, mais um serviço executado. Aqui a gente tem um serviço de slide door com alumínio preto, midi em color, 10 milímetros temperado, tá? Aqui a gente usou um puxador de 1,70m, tá? Preto fosco, vou estar mostrando pra vocês. Nesse caso aqui a gente usou três folhas de correr e uma folha fixa, tá? A pedida do cliente, tá bom? Pra vocês verem, tá vendo? Folhinha de 1,20m de largura, tá bom? Então vou encostar aqui, aí ó, você viu o puxadorzão aí bonito, ficou, né? A pedida do cliente aí, fizemos um esquema diferente, tá? Vou estar abrindo de volta, aí ó, bonitão. Aqui deixamos um espacinho pra não bater no puxador, tá vendo? Não bate no puxador. E aqui a gente tem praticamente aí três quartos do bom aberto, mais um executado com sucesso aí. Graças a Deus pela nossa equipe, valeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí